Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Uma vaca encrencada! Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Estamos prontos! É! Seu destino é a ilha da Vaca Castelo! A Vaca Castelo precisa de ajuda para atravessar o milharal-foguete até a Campina Verde! Ajudar uma vaca a cruzar o milharal? Isso não é problema para os mecanimais! Vocês precisam ter muito cuidado! Não andem no milharal-foguete! Sempre fiquem no caminho! Não andem no milharal e fiquem no caminho! Tá! Mecanimais, sua missão é ajudar a Vaca Castelo a atravessar o milharal! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Chegamos! Ilha da Vaca Castelo! Nossa! Essa é uma vaca, quer dizer, um castelo! É... enorme! Parece que ela tá com fome! Ela comeu toda a grama! Como podemos levá-la para a Campina Verde? Pense, com modo! Eu tenho uma ideia! Vamos, vaca! Mova-se! Entenderam? Mova-se! Olha só pra ela! Tá crescendo! Ai! Bom, a Vaca se mexeu! Vamos lá! Mecanimais em ação! Mecanimais em ação! Ai! Posso levar a vaca? Posso, posso! Leva, Mau! Êêêê! Vai! Legal! Eu sou a líder! Pra que lado eu devo ir? Ah, parou por quê? Hum... Parece que estamos em uma espécie de labirinto! Um labirinto de milho-foguete! Como é que vamos achar o caminho? Vamos comer até achar a saída! Esse milho-foguete parece gostoso! Rex! Lembre do que o Corujão disse! Não ande no milharal! E fique no caminho! Tá... Mas fala, qual é o caminho certo? Se eu pudesse olhar por cima do labirinto, aí eu conseguiria achar a saída! Ninguém é tão alto pra ver por cima desse milho! Mas alguém é! Se esse alguém se esticar! Ha! Quem vai se esticar tanto? Aguenta aí! Eu posso me esticar e ver! O poderoso Sasquad! Mecana estica! Enchicando como um grande macaco de borracha! Tá vendo alguma saída do labirinto? Por ali! Vamos nos mover, vaca! Mo-ver! Sacaram? Ela vai se mover! Viram? Eu nunca posso ser a líder! Não se preocupe, Maus! Um dia eu sei que você vai liderar! Milho gostoso! Milho gostoso na minha barriga! Não vai fazer mal pegar só um pedaço! Depois volto pro caminho! Gostoso! 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 Mas eu acho melhor... fugir daqui! Lançamento de milho foguete! Protejam-se! Eu acho que já parou! Incrigante! Por que eles dispararam? Eu entrei no milharal! Sei que não devia! Devemos fazer o que o corujão mandar! Aprendi! Tudo bem! Olhem! O caminho está bloqueado pelos milhos foguete! Vamos levar o dia inteiro para tirar todo esse milho do caminho! Nove horas, sete minutos e oito segundos! Pra ser exato! A vaca quer chegar na Campina Verde! Se a gente tivesse uma pá gigante, podia tirar tudo do caminho! Maus! Por acaso algum de nós tem uma pá gigante? Eu sou o mecanimal pra este serviço! Rex! Mecana Força! Mecana Força! Forte como o tiranossauro de Titânio! Adoro ver o Rex empurrar coisas! Caminho livre até a Campina! Ela está vendo a grama! A vaca castelo vai bater no portão! Alguém tem que alcançar ela! Ninguém é tão rápido pra alcançar aquela vaca! Ah, tem alguém sim! Quem? Ah! Eu! Certo! Posso ser rápida! Maus! Mecana Rápida! Vai, Maus! Vai! Vai lá! Ela é rápida! Rápida como um foguete! Abra o portão, Maus! Valeu! A vaca está no pasto! Ela está com fome! Bom, nós ajudamos a vaca castelo a chegar na Campina Verde, graças a nossa grande líder Maus! Yeah! Mecanimais, missão cumprida! Hora de comer! Eu nunca provei milho foguete! Parece uma delícia! Nossa! Que lindo! Que legal! Olha só, parece que nós temos que pegar a pipoca foguete! Mecana, vamos conseguir! Nós, Mecanimais, conseguimos! Não! Delícia! É! 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 O que é isso?